Mas eu vou te dar-lhe um papo, pois eu não tô de caô Esse é o DJ NG, o número 1 da Cachorra O Luanzinho esculachou, o Luanzinho esculachou Mais de 20 engravidou O meu mano Luanzinho Mais de 20 engravidou Tá engravidando, mulher, pra caramba essa porra, deixa de vir Oma, oma, esse é o DJ NG, o número 1 da Cachorra O meu mano Luanzinho Bota, bota com ra, bota, bota com ra, bota, bota na xia Bota com ra, bota, bota com ra, bota na xia Ai que perda, puta, puta Ele pensa que eu tô cansada, dou o meu cu plantando bananeira Eita puta, que pariu, ei O meu mano Luanzinho Mais de 20 engravidou Tá engravidando, mulher, pra caramba essa porra, deixa de filha Não adianta, ô palhaço Esse é o DJ NG Bota com ra, bota com ra, bota com ra, bota O DJ NG, revelação Podo com ele a noite inteira Quando ele pensa que eu tô cansada Dou o meu cu plantando bananeira Eita puta, que pariu, ei Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê tchê, 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 tchê